Não há que se ter dúvidas, porque isto está dentro dos desígnios divinos. É uma determinação de Deus que a Terra passe do estado atual de provas e expiações para a fase seguinte de maior bem, de maior concórdia e maior paz, que é a fase de estar em mundo de regeneração. Por estar nos desígnios de Deus, pois, este resultado é certo. Queiram os homens ou não, a Terra vai progredir. E Kardec prossegue. Como, porém, quase sempre os pormenores e o modo de execução se encontram subordinados às circunstâncias e ao livre-arbítrio dos homens, podem ser eventuais as sendas e os meios. Então, a maneira como nós vamos chegar à transição planetária, que é certa, vai depender eminentemente de cada um de nós, porque cada um de nós é chamado a ter um papel dentro de sua casa, de sua família, de seu meio religioso, dentro do seu meio profissional, na via pública, em comunidade, na sua nação e em todo o mundo. Cada um de nós é chamado a fazer o seu papel dentro deste processo de espiritualização planetária. Está, pois, nas nossas mãos, se o destino futuro, se o modo, o meio e as sendas pelo qual passaremos adiante, se serão de maior dor ou se serão de maior amor. Oxalá possamos todos escolher o melhor caminho. Prossegue ainda Kardec. É assim, por exemplo, que pelo conjunto das circunstâncias, podem os Espíritos prever que uma guerra se acha mais ou menos próxima, que é inevitável, sem contudo poderem predizer o dia em que começará. Nem os incidentes pormenorizados que possam ser modificados pela vontade dos homens. Então, a vontade dos homens concorre para que as sendas e o meio se modifiquem. E, por isso, aí entra a nossa responsabilidade. Porque, se tudo estivesse determinado, se as sendas e os meios estivessem já totalmente definidos, que méritos nós teríamos? Ou que deméritos teríamos nós? Então, há que se ter a lei do melhor esforço, há que respeitarmos a questão da responsabilidade pessoal neste momento. Ele ainda continua no item 17. Avisam-nos das coisas futuras, pessoais ou gerais, quando necessário, na medida da perspicácia de que são dotados, como seriam ou como fariam conselheiros e amigos. Suas previsões, pois, são como uma advertência. A humanidade contemporânea também conta com seus profetas. Mais de um escritor, poeta, literato, historiador, diz Kardec, ou filósofo, hão traçado em seus escritos a marcha futura dos acontecimentos a cuja realização, agora assistimos. De fato, nós estamos num momento crucial da nossa vida planetária. A maneira como faremos essa transição está em nossas mãos, individuais ou coletivas. E o papel que a mediunidade desempenha neste momento é relevante, é crucial. Tanto no aspecto de nos avisar, utilizando os espíritos do Senhor, daqueles médiums mais preparados, mais desmaterializados, mais espiritualizados, tal como Chico Xavier. E outros que aí estão nos avisando da iminência deste processo. Mais adiante, no capítulo 18 de A Gênese, vamos encontrar o espírito de Arago, numa comunicação dirigida a Allan Kardec. Está lá nos Sinais dos Tempos, item 8. E diz ele, No mesmo sistema planetário, todos os corpos que o constituem reagem uns sobre os outros. Todas as influências físicas são neles solidárias. E nenhum só há dos efeitos que designais, pelo nome de grandes perturbações, que não seja consequência da componente das influências de todo o sistema. E prossegue o espírito de Arago. A efervescência que, por vezes, se manifesta em toda uma população inconsciente a princípio, não passando de vago desejo, de aspiração indefinida por alguma coisa melhor, de certa necessidade de mudança, traduz-se por uma surda agitação. Depois, por atos que levam às revoluções sociais, que, acreditai-o, também têm sua periodicidade, como as revoluções físicas, pois que tudo se encadeia. Quando se vos diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra tem que se elevar na hierarquia dos mundos, nada de místico vejais nessas palavras. Veja, ao contrário, a execução de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra toda a má vontade humana. O espírito de Arago é bastante claro. Parece-nos que ele, já nos idos de 1860, descrevia o nosso mundo de hoje com bastante precisão. Há uma segunda comunicação espiritual dirigida a Allan Kardec, desta feita por Dr. Berry. E há uma curiosidade sobre Dr. Berry. era um médico dedicado a uma das guerras napoleônicas de acudir os combatentes ingleses. E ele foi morto, inclusive, em combate, auxiliando as tropas inglesas. E, quando foram naturalmente sepultá-lo, descobriram que ele era mulher. Estava, usava as roupas de homem, se apresentava como médico, e descobriram que ele era mulher. Dr. Berry é um dos espíritos que se comunica na codificação, especialmente vai escrever sobre a transição planetária. E ele diz assim, Sim, a humanidade se transforma e cada transformação se assinala por uma crise que se torna, muitas vezes, penosa, dolorosa e arrebata consigo as gerações e as instituições, mas que é sempre seguida de uma fase de progresso material e moral. O mundo dos espíritos que vos rodeia experimenta o contra-choque de todas as comoções que abalam o mundo dos encarnados. Digo mesmo que ele toma parte ativa nessas comoções. Não tem isto de surpreender, de surpreendente, para quem sabe que os espíritos fazem corpo com a humanidade, que eles saem dela e a ela têm de voltar, sendo, pois, natural, se interessem pelos movimentos que se operam entre os homens. E prossegue o Dr. Berry. Ficai, portanto, certos de que quando uma revolução se produz na Terra, abala igualmente o mundo invisível, onde todas as paixões, boas e más, se exacerbam como entre vós. Indizível efervescência entra a reinar na coletividade dos espíritos que ainda pertencem ao vosso mundo e que aguardam o momento de a ele volver. A agitação dos encarnados e desencarnados se juntam às vezes e frequentemente mesmo, já que tudo se conjuga na natureza, as perturbações dos elementos físicos, após o qual o céu volta a estar sereno e a humanidade reconstituída sobre novas bases, imbuída das novas ideias, começa a percorrer nova etapa de progresso. É no período que o Espiritismo florescerá e dará frutos. Trabalhais, portanto, mais para o futuro do que para o presente. Era necessário que esses trabalhos se preparassem com antecedência, porque eles traçam as sendas da regeneração planetária pela unificação e racionalidade das crenças, ditosos os que deles se aproveitam, deles se aproveitam desde já. Então, todos nós, hoje, especialmente, no Espiritismo cristão, estamos trabalhando para o futuro da humanidade, muito mais do que para o presente. E o objetivo está aqui traçado. Todos os trabalhos objetivam a unificação e a racionalidade das crenças. Por si só, por esta frase, vemos o quanto estamos longe do ápice da regeneração. No item 10 do capítulo 18 de A Gênese, são chegados os tempos, sinais dos tempos. Allan Kardec vai dizer, anunciando a época de renovação que se havia de abrir para a humanidade e determinar o fim do velho mundo, a Jesus, pois, foi lícito dizer que ela se assinalaria por fenômenos extraordinários, tremores de terras, flagelos diversos, sinais dos céus. Porque isso está lá no sermão profético de Jesus de Nazaré. E prossegue Allan Kardec. A geração que desaparece levará consigo seus erros e prejuízos. A geração que surge, retemperada em fonte mais pura, imbuída de ideias mais sãs, imprimirá ao mundo ascensional movimento no sentido do progresso moral que assinalará a nova fase da evolução humana. E Maria João de Deus, a querida mãezinha de Francisco Cândido Xavier, no livro Cartas de uma Morta, vai registrar o pensamento de um dos seus mentores espirituais, que é o objetivo para o qual todos nós laboramos em doutrina espírita. Cabe-nos operar o movimento grandioso de restauração das crenças puras. Então, o nosso trabalho é um trabalho que se dirige ao coração das pessoas. Lembrando o que Chico Xavier dizia com frequência para todos nós, espiritismo é Jesus de novo para o coração do povo. E nessa marcha evolutiva, nesse esforço conjunto de todos nós, o que vale em todas as realizações é o pensamento dedicado e puro a este objetivo maior. O pensamento é tudo. Todas as construções terrenas, todos os portentos que aí estão, atestam o progresso, são obras do ideal. Nações, cidades, leis, são as exteriorizações dos pensamentos, diz o mentor da mãe de Chico Xavier. Então, esse mundo novo, regenerado, dedicado à fraternidade, ao conhecimento de ordem superior, precisa nascer na nossa vontade, no nosso pensamento, dedicado ao aprendizado, esforçado por conhecer e estudar a maravilhosa doutrina dos espíritos, que aí está em centenas, por que não dizer, milhares de obras extraordinárias que nos convocam a esta renovação. Neio Lúcio, através de Chico Xavier, na Fazenda Modelo, no dia 3 de junho de 1942, em trecho que está no livro Cementeira de Luz, vai dizer, é o pensamento, o potencial primário e imprescindível em toda a realização humana. E vamos ver, novamente, na obra de Chico Xavier, uma obra extraordinária que nos prepara durante as últimas décadas para o enfrentamento dessa questão. Através de sua mediunidade, vamos ter contato com algumas revelações importantes acerca do momento atual. O primeiro que destacaremos é o trecho de Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Mais precisamente, no capítulo 25, O Evangelho e o Futuro. E Emmanuel diz, Mas é chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. Se as dolorosas expiações coletivas preludiam a época dos últimos ais do Apocalipse, a espiritualidade tem de penetrar as realizações do homem físico, conduzindo-as para o bem de toda a humanidade. São chegados os tempos em que as forças do bem são compelidas, as forças do mal são compelidas a abandonar as suas derradeiras trincheiras de domínio nos ambientes terrestres. Parece que ele escreveu isso justamente sobre as nossas últimas experiências, principalmente visualizando nos últimos tempos a aurora árabe acompanhando a derrocada dos últimos ditadores das nações terrestres. das nações Obrigado.